E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Queria agradecer a todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e quiser me apoiar É só vir aqui na loja de item, me apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante E se você quer ganhar um dinheirinho extra aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tic Bonus Você convidando um amigo ou vendo até 20 minutos de vídeo por dia, você ganha esse dinheirinho extra aí Eu vou deixar um link que sai no comentário desse vídeo aí pra vocês entrarem e ver como que faz pra ganhar esse dinheiro, beleza? Então eu vim trazer mais um desafio antecipado aí da dominação local da segunda parte É que você aplique escudo ou cura no bairro dos barracões e no pomar Então eu vou mostrar pra vocês esses dois pontos de referência que você vai ter que aplicar tanto escudo como cura pra contar pra fazer esse desafio Também são três etapas, a primeira etapa é 100 de escudo ou cura A segunda etapa é 300 de escudo ou cura e a terceira etapa é 500 de escudo ou cura, beleza? Pode ser tanto num quanto no outro que já conto pra fazer esse desafio O segundo desafio que eu tô trazendo pra vocês é pra vocês aplicar escudo ou cura no bairro dos barracões e no pomar, beleza? O bairro dos barracões fica ali perto da plataforma aqui, tem um pântano grupo ali, ó Bem nessa localização aqui onde eu marquei pra vocês Eu vou cair ali, vou mostrar pra vocês como faz esse desafio aí É mais um desafio de três etapas aí Então vamos cair ali, já vou mostrar pra vocês onde que é esse ponto de referência aí, bairro dos barracões aí Se você estiver precisando curar ou tomar escudo e estiver passando aqui por perto, não tome em outros locais Deixe pra tomar aqui pra contar pra fazer o desafio, beleza? Então vamos cair ali, já vou mostrar pra vocês Já estamos cair aqui, aqui também tem o desafio aí daquela... Como eu falo? Aquela negócio de cano lá Aquela ferramenta de cano que tava aqui, beleza? Então é só você cair aqui, ó Pode ver o ponto de referência aí, o bairro dos barracões Bem aqui onde que eu tô mostrando pra vocês aqui Então vocês tem que tomar cura Pode usar esses barril de grupo aqui, ó Que pode fazer o desafio Se você estiver usando aqui, já vai contar Se você estiver passando aqui perto, aqui, ó Toma cura ou usa escudo aqui, beleza? Pra contar pra fazer o desafio Pode ver que tem bastante tambor aqui, ó De cura, usa tudo isso aqui e já conta pra fazer o desafio, ó Se você sair daqui e tem um... Tem de escudo e você já vai contar, beleza? Tem mais aqui, ó O tanto que tem aqui, então Caiu aqui nessa localização que eu tô aqui Vai destruir neles aqui, ó Talvez já tô com 70, ó Ver se nós conseguimos também Ó, 80 e já vai dar aqui, ó Então, vem aqui Estoura os tambores de slot aí, ó Ó, já deu 100, beleza? Se você quiser também Esse aqui, se tem mais aqui, ó Tem uma moeda azul aqui, ó De XP Se alguém não souber onde que tem aqui, ó Já vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo aqui Eu não sei se essa daqui é da semana Última semana, mas Tem aqui uma moeda de XP também Agora eu vou mostrar pra vocês o pomar Onde vocês vão ter que também fazer esse desafio Vocês podem fazer tanto lá quanto aqui E o segundo local aí pra você tomar escudo ou cura Aplicar que tá pedindo esse desafio Fica aqui no pomar aqui, ó Bem fácil de achar aqui Tem a fazenda frenética aqui Vou te mostrar onde que é o pomar aqui E como você faz aqui pra completar esse desafio, beleza? Como vocês viram lá no bairro dos barracões É fácil você catar escudo Aqui é fácil você catar vida Cura que tá pedindo desafio Porque tem bastante maçã, beleza? Então vamos cair naquilo que eu já vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver se nós já temos até o baú aqui, ó Se você já achar escudo aqui Vamos ver se nós achamos algum escudo aqui Esse brazo aqui é mais fácil Não achamos, achamos kit médio Já servia também Ó, tem escudo aqui Então aqui já daria pra fazer Ó, pode ver que tem várias maçãs aqui Então, cair naquilo tumulto Que é mais fácil você fazer esse desafio aí, ó Vem aqui e causa um dano de queda aí, ó Primeiro eu vou causar agora pra vocês, ó Beleza? E aqui tem várias maçãs espalhadas Cadê elas? É só você catar e consumir Que já vai contar pra fazer esse desafio também, beleza? Então lá no bairro dos barracões É bom catar cura Quer dizer, não cura lá Escudo aqui você cata mais cura Mas se você estiver passando por aqui Pra essa região E precisar tomar escudo Ou aplicar cura aí Que não tá pedindo desafio Vem aqui pro pomar aqui E aplica aqui pra contar pra fazer esse desafio aí, beleza? O pomar tem ajudado vocês aí Moçada, se puder se inscreva no canal Tem muita gente que vê o vídeo Eu ajudo bastante com os desafios Muita gente não se inscreve Se puder se inscreva aí Deixa o like no vídeo Que ajuda a recomendar pra outra pessoa Um forte abraço E fica com Deus